Você quer tocar algo rápido, mas não soa bem? A primeira nota falha, o som não é bom? Eu sei, é chato, mas não desanime. As ideias que eu compartilho aqui podem realmente te ajudar. Vale a pena você assistir esse vídeo. Confira! Meu nome é Fernando de Senha e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pensar, organizar e praticar transforma você e sua música. Essa é a continuação da aula gratuita do Paulo Silas Costa. O assunto ainda é articulação, algo extremamente importante para qualquer instrumentista. Eu necessito trabalhar diariamente os diferentes tipos de articulação. E essa aula se inicia justamente em uma forma importante de articular, que é o estacato. Eu explico ao Silas alguns conceitos importantes para que ele desenvolva a habilidade de articular bem as notas curtas, mas ainda assim com bom som e conexão. Você que conhece o canal sabe que aqui o conteúdo é sempre exclusivo. Se é novo no trompete com de senha, vai notar a quantidade de informações úteis que realmente podem te ajudar. Então, peço que eu considere fazer a sua inscrição agora, clicando no trompetinho aqui embaixo. Além disso, deixe seu like e ative o sininho para sempre receber aviso de novos vídeos. Você também prestigiará o canal se deixar um valeu para esse vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio. Ainda na primeira parte do vídeo, eu trato com o Silas sobre igualdade das notas, coordenação dos dedos e a necessidade de tocar lento para ouvir bem todas as notas, especialmente a primeira. Ele usou, mais uma vez, um exercício ótimo do Orban, mas os conceitos valem para outros estudos e até mesmo para algo do seu repertório. Novamente, peço desculpas pelos problemas com áudio e vídeo, mas você vai compreender tudo. Assista! Veja, eu não estou falando para tocar tudo tenuto. Eu estou falando para você sustentar a tua coluna de ar, manter o ar e simplesmente adicionar frente de nota. Isso não é uma invenção minha. Tico Wicks. Ele chama isso de ilusão de estacato. O que significa isso? Você toca a nota com todo o vento, todas as notas super conectadas e simplesmente articula mais duro. Aí você cria a ilusão do estacato, que é o que a gente quer nesses exercícios TORBAL. Certo? Entendi. Ótimo. Vamos lá, vamos lá. Agora você vai fazer uma vez da seguinte forma. Só, 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 só. Só, 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 só. Só, 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 me, só, ré, só, dó. Ré, mi, fácil, só, fá, só, só, mi, ré, só, só, freakin. Só isso. O que eu estou tentando falar para você pensar quando você faz esse exercício? Para você observar como está a duração das suas notas em uma nota só que é mais fácil e quando você fizer um intervalo você mantém isso. Você entendeu? É só um compasso, só para você... ok. Eu estou trabalhando com a língua mais para trás e na hora de fazer a articulação eu já não... Ok, ok. Veja se você... tenta outra vez, vamos ver se melhora isso. Não precisa tocar rápido, está no tempo confortável. Como é que está soando aí? Não está soando bem ainda não. Está descoordenado, os teus dedos estão descoordenados. Então, veja, um exercício como esse, a tentação é... Ok, vou fazer rápido, vou fazer lá, Rafael Mendes, fazer numa respiração ou fazer duas vezes o exercício numa respiração só. Mas pense em usar o exercício para ter o próprio benefício. O que eu estou falando? Um exercício como esse, se eu estou tendo uma dificuldade, um desafio com articulação, Eu vou fazer lento, sim, eu vou fazer lento e vou ligar esses dois caras aqui, para ficar extremamente atento a cada nó. Então, vamos supor. Todas as notas bem tocadas, todas as notas super iguais. Uma nota boa, a outra copia a outra e assim vai. É, eu não estou preocupado em onde eu vou respirar aqui. Pode ser naquele lugar que eu te falei, é o melhor lugar. Se eu estou mais preocupado em melhorar como trompetista, ter esse controle, Vamos experimentar fazer isso uma vez. Ou mais lento, se você quiser. Ok. Ok. Faça outra vez o começo. Ok. Silas, mais uma vez o começo. Ok, 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 tá. Silas, só, só, é, travou aqui, desculpe. É, por que que eu pedi para você repetir três vezes o começo? Acho que o começo da nota. É, é. Se você está gostando da aula e esse conteúdo foi útil, considere clicar no botão Valeu, pois assim você apoia o canal. Outra maneira de ajudar o trompete com de senha é fazer agora mesmo a sua inscrição, aqui embaixo. Não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho se quiser receber avisos sobre novos vídeos do canal. Na segunda parte, eu relembrei aos Silas alguns conceitos que já trabalhei aqui, que são os procedimentos ou os passos para tocar a primeira nota. Eu realmente cobrei dele uma atenção ao início das notas. O Silas demonstrou um bom progresso ao refazer o estudo. Além disso, falei sobre o processo para progressivamente aumentar a velocidade de algo que estudamos. Esses são pontos essenciais para que o estudo diário do instrumento seja realmente eficiente. Confira a sequência do vídeo. Para tirar o máximo de proveito do exercício, ele tem que começar bem. Você já ouviu no canal falando sobre, né? Lábio, bocal, provê o que sai. Então, você já se perguntou fazer isso para ver se melhora essa tua precisão da primeira nota? Sim, tipo assim, igual o senhor falou para colocar, respirar e depois ajeitar. Porque quando, antes de ver... Então, faça dez vezes o dó grave, só o dó grave, fazendo isso. Vamos lá. Isso, tira o trompete da boca. Isso. O senhor quer que segure a nota ou só... Não, 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 tira o trompete da boca, porque faz outra vez isso. Isso. Essa não foi tão boa. Pode ser melhor. Ok. Ok. Isso. Melhor. Isso. É essa a consistência. Não precisa fazer dez vezes. Eu só estava zoando com você. Essa é a consistência que você tem que ter. É isso que você tem que buscar. É difícil? Claro que é difícil. Mas a gente tem que ter... Porque é o que eu chamo de protocolo. Não é a melhor palavra. Mas é assim... O que eu preciso fazer para tocar bem uma nota? Então, vamos lá. Eu vou colocar o trompete. Vou respirar. Depois eu ajusto. E toco. Você entende? Cada vez que eu for tocar, eu sei basicamente o que eu tenho que fazer. Claro que se eu vou tocar piano, isso vai ser mudado. Se eu vou tocar fortissíssimo com acento, isso vai ser diferente. Mas eu tenho que ter esses procedimentos, vamos usar essa palavra aqui, trabalhados. Então, quando você está fazendo um exercício do Orban e a primeira nota não sai direito, eu paro e vou corrigir. Até que a primeira nota sai perfeita, a segunda sai perfeita, a terceira sai perfeita. Perfeita que eu digo se entenda, com boa qualidade. Eu não posso, eu não devo, se a gente quer melhorar como instrumentista, aceitar notas ruins. Não faz parte. Elas vão acontecer? Vão. Quando? Quando você está experimentando alguma coisa. Se eu estou testando alguma coisa, aí eu me permito errar. Aí eu me permito testar. Aí eu estou fazendo, são cinco minutos da minha prática que eu estou deixando livre a experimentação. Se eu achar alguma coisa, uma boa solução, no outro dia eu vou repetir e ver se isso realmente funciona. Dois dias depois eu vou fazer a mesma coisa, até que eu consiga fazer com que essa nova experimentação vire um bom hábito. Você entende o que eu digo? Agora, se eu vou estudar alguma coisa que não tem muito segredo, que não tem um exercício como você está fazendo, ou sei lá. São coisas bem simples, difíceis de tocar as vezes, mas bem simples. A primeira nota tem que ser perfeita. Aí eu não posso, eu não posso começar o exercício de qualquer maneira. Então, ok, sabendo de tudo isso agora, vamos fazer lento esse começo. Vamos buscar, talvez, dois ou três compassos. Respira, se precisar. Em tempo, claro, eu estou parando, mas você sabe do que eu estou falando. Vamos lá. Cada nota bem tocada. Aqui eu estou ouvindo. Capriche muito na primeira nota. Desculpa, Silas, eu estou sendo bem chato com você. Não. Aqui não estou sendo bem chato. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok. Até aí foi bom. Foi bom. Aí você diz assim, não, mas eu quero tocar rápido isso. Aí eu digo para você, paciência. Eu tive que gravar o áudio desse trecho, pois tinha um ruído muito forte. O que falo aos Silas é que, com paciência, ele pode iniciar o estudo lentamente, talvez com 60 ou 66 bits por minuto. Na segunda semana, ele acelera um pouco até 72 ou 76. Na terceira semana, ele pode chegar a 82 ou 88, sempre com todas as notas soando bem. Assim, em questão de semanas, o exercício soará muito bem e com qualidade. Isso é estudar corretamente o trompete. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Eu quero ainda compartilhar com você duas dicas legais. Saiba mais sobre o Leap Pipe, um novo equipamento que vai te ajudar muito na prática diária. O link para assistir o vídeo de lançamento e o endereço para comprar o seu Leap Pipe estão na descrição, aqui embaixo. Recomendo também que, para as suas próximas compras de instrumentos musicais, você entre em contato com a Roriz, que é a importadora oficial no Brasil das linhas Buffet Crampon e com o Selma. Eles vão te atender muito bem. O link também está na descrição desse vídeo. Hoje, você assistiu a mais um trecho da aula do Silas. Assista o próximo vídeo em que trabalharei outros temas. Confira as aulas gratuitas aqui no canal, pois eu sempre compartilho um conteúdo de qualidade que poderá efetivamente melhorar a sua forma de tocar. Até lá! Obrigado por assistir a mais esse vídeo do Trompete com Dissém, um canal dedicado a você. De minha parte, trabalho sempre para fazer você pensar, organizar e praticar cada vez melhor. Que Deus te abençoe.